Olá meus amigos e amigas, seguidores aí do canal da Borracharia Denilson, para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Denilson, sou técnico em montagem e desmontagem de pneus agrícolas, onde apresento meus vídeos mostrando tudo um passo a passo sobre borracharia. Se você não é inscrito em nosso canal ainda, já vai lá, aproveita, se inscreva, aperte o sininho para quando a gente fazer os novos vídeos, chegar as notificações para você, e deixa seu like também, que será de um grande crescimento para o nosso canal. Hoje o nosso tema de hoje pessoal, vamos estar mostrando aqui o Esminho, esse destalanador de pneus pneumáticos da Rota 376. Vamos estar apresentando ele, então vem aqui Esminho, já mostra aqui o painel da Rota 376, aonde está a ferramenta aqui, esse daqui é o destalanador de pneus da Rota 376 pneumática, um excelente, vai um pouquinho mais longe que eu te mostrasse. Lá no ponto do borracheiro pessoal, você encontra tudo sobre borracharia, compressor, máquinas pneumáticas, vai encontrar essa espátula da Naja aqui, que tem promoção lá no ponto do borracheiro, o canhão, essa, esse destalanador, essas máquinas pneumáticas que eu uso aqui pessoal. Essa aqui é de 80 kg da Rota, muito boa, essa de 3, essa de meia, essa de 3 quartas, essa de 1 polegada, e tem uma dessa daqui também maior, um pouco de 500 kg, da Rota 376 que nós usamos aqui na borracharia, uma excelente pneumática. E em todos os outros artigos, tem artigo de borracharia, compressor, tudo o que você precisar, politrizes, para você que mexe com polimento, lá no ponto do borracheiro, lá em Maringá, Paraná, tem tudo o que você precisa sobre borracharia. E o telefone lá é 44-3262-3205, é só ligar lá e falar com o Anderson, ou falar com a Marli, ou com o Ian, que eles vão te passar todos os preços para vocês. Galera, não deixe de procurar o ponto do borracheiro, em Maringá, Paraná. Um abração ao Leonardo, que é o proprietário, um abraço ao Ian, que é o gerente, a Marli e o Anderson, que faz parte dos vendedores, e um grande abraço também ao meu amigo Pablo, que ele é responsável no ex da marca Rota 376. Ele junto com a Isabela, certo pessoal? Agora, Wesley, faça o amor, estamos trabalhando aqui, estamos atendendo aqui as máquinas da prefeitura, tem um pneu furado lá na frente, que eles estão mexendo aqui, e tem outro aqui atrás, que a gente vai mexer, mandando um abraço para o Tiririca e para o baixinho, né Tiririca? Bom dia, bom dia, bom dia. Chega mais, Wesley. Aqui eu vou mostrar para vocês, os pneus da prefeitura, eles furam muito, porque essas daqui trabalham no lixão, e a outra cata em túlio, né baixinho? Isso. E fura demais, olha para você ver, tem um furo aqui, tem esse prego aqui também, que está merejando aqui, a gente vai dar um conserto aqui, e aqui tem outro furo também, galera, olha. Então, são três furos nesse pneu, lembrando que esse pneu é um pneu que é sem câmera, não é até um pouco. Esse anel aqui, que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não conhecem o que é um anel. Aqui, galera, tem um friso, chega mais perto, olha, tem esse friso pequenininho, depois tem esse friso aqui, quando a gente vai trocar o pneu, a gente troca ele também, e aqui dentro, vai esse anel de borracha, olha. Então, cada vez que a gente tira esse anel daqui, ele fica mordido, a gente vai mostrar para você, uns passo a passo para você, para você colocar sempre o anel na posição certa, na hora que você tirar ele, eu vou estar explicando para vocês. Então, eu vou me preparar aqui, e já eu volto mostrar para você. Vou marcar a posição do bico aqui. Vou pegar, para tirar esse friso aqui, a gente não precisa tirar esse arco aqui agora, como a gente vai só consertar o pneu, mostra aqui Wesley, esse friso aqui, ele vai ficar no pneu. Então, eu não vou precisar tirar ele, certo? Eu vou precisar tirar só esse arco aqui. Então, a gente trabalha assim, olha. Para remover esse primeiro arco e o anel, a gente tem que bater na lateral aqui. Olha, olha. Assim, entendeu? Depois que você tirou, chega mais pertinho aqui para você entender. O arco, ele fica no pneu primeiro, olha. Depois tem esse pequenininho, e aqui tem a borracha. Então, eu vou explicar para você como que a gente tira ele, olha. Olha. Tira assim, olha. Entendeu? Olha. Entendeu como é que tira ele? Então, eu vou colocar ele do lado aqui. Aqui está a borracha, pessoal. Olha, eu falei para vocês, olha. Se você tentar salvar ela, eu quero que vocês façam assim, olha. Pega um giz, olha. E passa inteiro nela, olha. Na posição que ela está. Você vai entender por que eu estou marcando. Porque eu vou tentar colocar ela da mesma posição. Vem mais pertinho aqui, né, gente? Está vendo, pessoal? Olha. Eu estou marcando com o giz, é a lideirinha. Agora vai ali de novo. Vai ali. Agora eu vou arrancar o anel. Olha. O anel, ele fica totalmente torto, olha. Quando a gente tira ele, olha. Ele é bem redondinho. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele é. Ele é bem redondinho, olha. Pega bem e foca aqui para você entender. Aqui o outro fica com um biquinho, olha. Então, mas como eu marquei de amarelinho a posição que ele está, quando eu for montar ele de novo, eu vou colocar ele na mesma posição. Eu vou colocar ele na mesma posição lá que o amarelinho vai ficar para fora. Aí, talvez, a gente consiga fazer ele chegar. Agora eu vou me preparar aqui e vou jogar do outro lado. Pessoal, depois que a gente tira aquele arquinho que eu mostrei para vocês, a gente tem que deslocar lá de trás aqui. E para isso, essa ferramenta da Rota 376, ela é boa para isso. Ela descola esse pneu aqui. Como descola qualquer tipo de pneu. Certo, Yaslin? Uhum. Então, olha como que ele é usado, olha. Vou explicar só para você. Está bem fácil descolar aqui, mas estou mostrando para você que ela serve para isso. Olha. A gente só coloca aqui e acelera, olha. Entendeu? Ela já fica em posição de empurrar, olha. Olha como que ela vai fazer no lado. Você vai acertar aqui. Olha. Então, essa ferramenta aqui da Rota 376 serve para esse tipo de serviço aqui, para descolar o pneu, olha. Aí você vai abaixando ela aqui, ela descolou o pneu, certo? Aqui o pneu está descolado. Agora é só sacar ele da roda aqui, olha. É fácil de tirar também, olha. Você vai puxando aqui. Olha. A roda já cai no chão. Agora a gente vai pegar. Vai consertar esses três furos que tem aqui. E depois a gente vai voltar a mostrar para você que o mais difícil de tudo é fazer esse pneu chegar sem câmera com esse anel. Então, já a gente volta a mostrar para você. Para você fazer chegar esse pneu agora, você tem que passar bastante vazio nas laterais dele aqui, olha. Para quê? Para quando a gente for pegar. Vou colocar na beira roda aqui e ele assentar, ele assentando esse pneu aqui, olha. Então, na verdade, olha, esse pneu aqui, ele não precisa tirar esse arco aqui, olha. Certo? Esse arco não precisa tirar ele. Aí coloca ele, entendeu? Ele já cai lá dentro. Agora chega mais pertinho, Zinho, que eu vou mostrar para você que a gente vai tentar encher com o mesmo anel, senão eu vou colocar o novo. Por isso a gente marcou a beiradinha amarelinha. Chega bem pertinho aqui que eu vou mostrar por que que eu marquei, olha. Olha, eu vou tentar colocar o arco, o anel, da mesma posição, olha. Vou colocar aqui, olha. Pode ver que eu vou deixando sempre o amarelinho. Olha, o amarelinho para fora, olha. Entendeu? Vem acompanhando aqui que você vai entender, olha. Na mesma posição o anelzinho vai ficar, olha. Entendeu, olha. Olha o amarelinho em volta inteiro dele, olha. Copiou? Por isso eu marquei, para ele ficar na mesma posição, para ver se ele consegue encher. Para começar, para nós colocar esse anel aqui, é simples, olha. Só vem com ele aqui, olha que facilidade que é. Coloca essa primeira pontinha dele aqui, olha. Olha. E dá sempre um voltinho nele aqui, olha. Que é facinho de ponhar ele. Entendeu? Agora, eu vou preparar aqui, para nós fazer ele encher sem câmera. Vamos estar usando o ar direto, para nós conseguir fazer ele encher, senão nós não vamos conseguir fazer. Já a gente volta a mostrar. É pessoal, agora um detalhe para vocês, hein. Eu já coloquei o anel na mesma posição que vocês viram aí. O anel novo está aqui, eu não ponhei o anel. Por isso eu marquei com giz ele inteiro. Porque se eu colocar aquela parte que está dobradinha, ao contrário, vai entrar ar, não vai conseguir encher. Então eu coloquei na mesma posição. Um segredo para você fazer o pneu chegar no talão. Fazer igual criança, olha. Roda ele para lá. Roda ele para cá. Entendeu? Para aqui. Porque o peso do pneu ele vai fazendo assim, olha. E ele vai chegando na beiradinha. Primeiro passo nosso. Vamos estar usando... Essa manierinha aqui. Que a gente faz ela. Que ela passa o ar direto também. Se eu não conseguir fazer encher com essa mangueirinha. Eu vou estar usando outro método nosso. Que é arrancar a mangueira aqui. E passar o ar direto com o compressor. Mas eu acredito que vai dar certo. Vamos jogar uma água. Para deslizar ele vir rápido. Joga bastante água. Eu já passei vaselina também. Então assim para jogar. E eu vou preparar aqui para você agora. E a gente vai engatar a mangueira aqui, olha. Vamos ver o que vai acontecer. Olha. Aê. Aê pessoal. Acompanha lá. Ele pegou, olha. Certo? Ele pegou. O arco. O arco já está sendo atado. Já está sendo atado. E aí. Conseguiu pegar. A gente vai conferir. Esse vai estar vazando. Vai jogando água nas laterais. Se estiver vazando. Já vai aparecer para mim aqui já. Olha. Então. Foi. Está enchendo o pneu. Então não está vazando nada nas laterais. Joga água aqui também nos remendos. Para nós ver o que aconteceu. Se está bem coladinho. Joga aqui, aqui e aqui. Vai. Olha lá. Aí o conserto aqui. O outro conserto aqui. E o outro conserto aqui. Que é aqui que furou. Então. Está bem coladinho. Então foi feito com sucesso o serviço aqui. Agora. Aê pessoal. O serviço foi concluído. Suor dessa, né? Desce aí, ó. Desce. Está quente. Aí pessoal. Foi passada as dicas para vocês. De como se faz um pneu sem câmera. Dezessete e meio por vinte e cinco. De uma pá carregadeira. Mostrando os detalhes para vocês. De você colocar o arco certo. De como você descolar ele. Usando as ferramentas da Rota três e sete e meia. Chega mais aí. Deixa para terminar o vídeo. Então pessoal. Rota três e sete e meia. É onde você vai encontrar. Lá no ponto do borracheiro. Esse destalonador de pneus da Rota três e sete e meia. Certo pessoal? Queria já agradecer o Eslinho. Que está aqui fazendo um vídeo para mim. Agradecer ao Baixinho. Que é o motorista da prefeitura. Agradecer ao Tiririca. Ao Bidalo. A todo o pessoal envolvido da prefeitura. Que está aí. O Sena. Certo? O pessoal está tudo aí fora. Arrumando os pneus hoje. Agradecer. Mandar um abraço. A todo o pessoal da prefeitura municipal de Cambará. Agradecer a Deus. De estar todo dia trabalhando incansavelmente. Atendendo nossos clientes. Muito obrigado a todos de coração. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.